O que será que atrai esse tanto de gente numa tarde de domingo? Tá, é uma feira, uma das mais tradicionais de Goiânia, a do sol. Mas esse pessoal aí tem um destino certo. O pessoal dá uma voltinha e já bate na comida, já, já, aqui eles param. É muito bom, a gente sempre quer comer mesmo. Entramos no corredor das tradicionais e maravilhosas comidas da feira. Começamos por, olha a pamonha, melhor dizendo, aqui as pessoas não ficam só na admiração não, viu? Comem mesmo. Não tem como vir em Goiânia e não comer uma pamonha, né? Olha só, é maravilhosa, tem tudo de bom aqui. André Luiz está há mais de uma década nesse negócio e a pamonha sai bem aqui até no calor. No frio sai mais, mas no calor o pessoal também come. E tem também a pamonha assada, que já se percebe que faz sucesso, inclusive o milho verde. Ah, o milho cozido é mais saboroso, né? Toda vez que vem na feira tem que passar aqui nessa parte da área de comida, por quê? Porque é muito gostoso. Tem variedade de comida, né? Isso é que é o bacana, tem escolhas. É gente, pra lá, pra cá e tem cada lugar com uma vitrine mais tentadora que a outra. Tem uma coisa que muita gente vem à Feira do Sol pra experimentar, são as tortas salgadas. A Keila, pra vocês terem ideia, não são nem 6 horas da tarde e ela já vendeu mais de 80. Essa aqui é a última remessa. Conta pra mim qual que é o segredo dessa torta, Keila. Então, eu já tô aqui há muitos anos, né? Então assim, eu já tenho a minha clientela fixa. Então as pessoas já vêm aqui já direto, já compram. Às vezes atendo até ali na rua. E você tá me falando que se chegar muito tarde não tem mais. Não, graças a Deus até as 7 e meia, 8 horas eu já tô terminando. A Keila quis que eu provasse pra sentir que não é só pra comer com os olhos, claro, né gente? Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu sou vegetariana, mas toda vez que eu vou fazer matéria, eu abro a exceção pra poder experimentar geralmente as coisas que as pessoas fazem. A Keila tá de parabéns, realmente vale a pena. Acredito que além de todo o seu talento com a comida, deve ter muito amor, né, Sator? Ah, tem, é feito com muito amor. É eu e minha mãezinha de 75 anos que fazemos juntas. Agora, olha essa fila aí. Compre pra mim. O Isaac já garantiu dele. Tá uma delícita. Mas a gente vai conhecer o sabor exclusivo desse sorvetinho com gosto de infância. Vem de São Paulo, só pra tomar meu sorvete. O que é que esses sorvetes do senhor tem de tão diferente? Ah, é qualidade, muita qualidade. São 30 anos vendendo e desenvolvendo sorvetes. O de cupuaçu é a criação que o seu Sebastião está orgulhoso. Vai leite puro, fruta pura. Aqui também tem opções pra quem tem intolerância à lactose. Mas eu vou nesse que é o sucesso atual. Gosto de cupuaçu, parece que você tá comendo a fruta mesmo. É muito bom. É isso, é por isso. É porque ele é simples, né? E tem tortas doces, sanduíches variados, todos de forma artesanal, que atraem mesmo. Muitas gostosuras mesmo, viu? Chama a atenção mesmo. No seu caso, você viu ali os sanduíches e... Aí parei pra comprar. Pra comer mais a bebê. A Rose preferiu o crepe. Muito bom. Crocante, delicioso. No meio desse paraíso de comidas, é quase impossível não cair em tentação. É um chamariz, né? É o que dá pra vir na feira, vem e tem que comer alguma coisa. Porque senão, não vem na feira. Tá bom.